Olá, você já ouviu falar em ozonioterapia? Uma descarga elétrica e do oxigênio temos o ozônio. Essa química pode auxiliar no tratamento de doenças. Um paciente diabético que utiliza ozonioterapia, ele pode reduzir entre 50% a 80% o risco de amputação. Tomei por duas noites e um dia água ozonizada de meia e meia hora. Na manhã do segundo dia eu já não tinha mais a dor, não tinha mais a infecção. A ozonioterapia na área da saúde já é uma prática em outros países aqui no Brasil. Ainda é vista como uma técnica experimental e de uso restrito. E esse, o tema do Em Discussão, que começa agora. A ação germicida do ozônio já era conhecida na Alemanha em 1890, numa época em que não existiam antibióticos ainda. Então, essa demonstração da atividade bactericida contra diversas bactérias já era um conhecimento presente na Alemanha. A tuberculose era tratada com ozonioterapia em 1911. Lembrar que o primeiro antibiótico só apareceu, só foi descoberto em 1928. Então, nós estamos falando de uma técnica que antecede o uso dos antibióticos em medicina. Na Alemanha, os seguros de saúde reembolsam os procedimentos de ozonioterapia desde a década de 80. Ela também vem sendo incorporada no sistema público de saúde de países como Portugal, Espanha, Itália, China, além de Cuba, desde a década de 80 também. A ozonioterapia, ela vai utilizar uma mistura de gases oxigênio e ozônio a partir de um gerador de ozônio medicinal. É um equipamento simples em que entra oxigênio medicinal, esse aparelho em geral dá uma descarga elétrica de cerca de 15 mil volts no oxigênio, dissocia as moléculas de oxigênio e reagrupa como ozônio. E quando sai naquela seringa ali didaticamente preenchida com um líquido azul, na verdade é um gás, é sempre uma mistura gasosa oxigênio e ozônio que tem apenas 5% de ozônio no máximo. No entanto, é o ozônio que faz o efeito biológico. No Brasil, a ozônio terapia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia como um procedimento odontológico legítimo em 2015, depois de apenas 2 anos de avaliação. E aqui vocês podem ver a resolução CFO 166-2015, em que todas as áreas da odontologia moderna são contempladas. Dentística, periodontia, endodontia, cirurgia, dor e disfunção da articulação temporomandibular e, em especial, necrosis de maxilares. E uma pergunta que não quer calar é se a boca faz ou não parte do corpo humano, não é? Porque uma vez que a ozônio terapia pode ser utilizada em odontologia, em todas as áreas da odontologia, por que motivo? Ela não poderia, já que é o mesmo gás, a injeção é feita da mesma forma, basicamente, ela não poderia ser utilizada no resto do corpo humano. Aí surge uma coisa complicada, importante da gente definir, mas que a gente não está ainda pensando sobre isso. O uso do ozônio, então, em saúde, para vocês é uma coisa experimental ou é uma coisa tradicional? Aí é que entra o CFM. O CFM entra na decisão ou na regulamentação do procedimento que é experimental e do procedimento que já é convencional. E por que o CFM entra nessa questão quando o procedimento é novo e tem a dúvida, surge a dúvida que ele seria experimental? Porque as agremiações médicas, né, elas devem zelar por esses limites que contribuam para o bom resultado desses tratamentos para a credibilidade da profissão médica. O ozônio, né, a ozonioterapia também foi submetida ao CFM, e é por isso que eu estou aqui, né, para o tratamento de uma condição clínica específica para a qual existe mais evidência. Existem estudos italianos, existem estudos espanhóis sobre o tratamento usando o ozônio, ao invés de usar corticoides, por exemplo, usando o ozônio na hérnia de disco lombar, né. Então, foi submetido ao CFM, no passado já foi analisado como experimental e agora está sendo resubmetido. A Conitec, ela foi criada em 2011, através da lei 12.401 e do decreto 7646, alterando a lei do SUS, que dispondo sobre assistência terapêutica e incorporação de tecnologias em saúde no SUS. Temos um prazo hoje total de avaliação em torno de 180 dias, podendo ser prorrogável por mais 90. Toda incorporação, ela leva a uma alteração ou uma criação de um novo protocolo clínico e diretriz terapêutica para saber como que essa tecnologia vai ser utilizada na população. E o próprio marco veda o uso e avaliação de qualquer tecnologia que esteja sem registro na Anvisa e que ainda seja considerado formalmente como um procedimento experimental. E aqui é um contexto de como que está caminhando a questão da ozonioterapia dentro do Ministério da Saúde. Então, em 2009, foi solicitado um parecer à consultoria jurídica sobre a competência do Ministério em reconhecer a ozonioterapia enquanto terapia aplicável à saúde humana. Em 2011, foi submetido a análise do procedimento para indicação de tratamento de feridas, que são duas das ações que já estão liberadas, tanto na prática odontológica como no tratamento de feridas, dentro do Conselho Federal de Enfermagem. E, à época, deliberou-se por unanimidade por não ter a incorporação para esse fim, devido a escassez na literatura de qualidade. Ainda não foi avaliado pelo Ministério da Saúde para outras indicações, devido a essa questão de ser tratado como um procedimento experimental. E só reforçando aqui que é um impeditivo legal, que são vedadas em todas as esferas de gestão do SUS, o pagamento, ressarcimento ou reembolso de medicamentos, produtos, procedimentos clínicos ou cirúrgicos, experimentais ou de usos não autorizados pela Anvisa. Hérnia de disco, diabetes, cicatrização, combate à infecção hospitalar. A presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia aponta essas e outras aplicações do ozônio na área da saúde. A ozônio-terapia, ela se baseia na aplicação dessa mistura gasosa, oxigênio e ozônio. E nós sabemos que o ozônio, desde 2002, no artigo da Science, foi documentado que o nosso organismo humano fabrica ozônio no processo de ativação de anticorpos. Isso, portanto, o ozônio é uma biomolécula. Não é possível ter alergia ao ozônio. Ela otimiza a liberação de oxigênio nos tecidos e a fluidez do sangue. Ela modula a cascata inflamatória, por conta da ação sobre as citoquinas inflamatórias. Ela libera o óxido nítrico, faz vasodilatação. Ela modula o sistema imunológico. Ela melhora a drenagem linfática, tem um efeito de quebra de gorduras. Libera fatores de crescimento que possibilitam a regeneração de tecidos variados, em especial cartilagens, tem o efeito germicida já comentado e ela regula também o metabolismo de órgãos como o fígado, os rins e a tireoide e, principalmente, estimula a síntese de enzimas antioxidantes dentro dos tecidos, o que vai promover a proteção das células normais. Essa ação é muito interessante em pacientes oncológicos porque as células tumorais não têm esse sistema antioxidante eficiente e elas são lesadas pela mistura gasosa. A ozonoterapia também regula o sistema imunológico e diminui a inflamação. Existem vários trabalhos na literatura mundial em osteoartrite, artroses de joelho e coluna. Nós podemos também utilizar o óleo ozonizado como curativo de demora para feridas ou para tratamento de sinusites, por exemplo. E aí vocês podem ver aqui a ação dessa combinação de técnicas de ozonoterapia numa ferida de pé diabético. Ali são apenas 20 dias promovendo essa melhora. Para que vocês tenham uma ideia, uma ferida média, ela pode demorar a cicatrizar entre 8 meses a 1 ano e 2 meses. Com ozonoterapia, o fechamento da ferida acontece entre 20 dias e 2 meses apenas. Um paciente diabético que utiliza ozonoterapia, ele pode reduzir entre 50% a 80% o risco de amputação. Isso para uma pessoa correndo um risco de amputação é um número expressivo. Nós também conhecemos a ação da água ozonizada sobre queimaduras, promovendo uma cicatrização altamente eficiente, sem retrações. Depois, nós vamos pensar no tratamento da ozonoterapia em infecções. Infecções por bactérias, por fungos, por vírus. Nenhum micro-organismo é capaz de resistir aos encantos oxidantes do ozônio. Isso é muito importante. No momento em que nós vivemos já uma ameaça de infecções hospitalares por superbactérias resistentes a todos os antibióticos, a ozonoterapia se coloca como uma técnica muito importante no controle dessas infecções. Mais recentemente, tem-se visto a aplicação da ozonoterapia para tratamento de autismo. E o que se vê, o efeito mais exuberante é o retorno da fala dessas crianças. Crianças que não falavam, que nunca falaram e, eventualmente, começam a falar depois de três a quatro semanas de aplicação por insuflação retal de ozônio. E, por último, uma área emergente é o tratamento de câncer com ozonoterapia. Então, o que se sabe, já publicado na literatura norte-americana, são as complicações de radioterapia sendo minimizadas, os efeitos colaterais da quimioterapia também minimizados. E, basicamente, uma ação muito boa da ozonoterapia é a melhoria das condições de baixa de oxigenação, o que faz com que os tumores proliferem. É segura? Nós sabemos que, a partir da sociedade alemã de ozonoterapia, 5,6 milhões de tratamentos, 40 casos de efeitos colaterais mínimos, apenas seis óbitos na literatura. Esse é o trabalho. Ou seja, são 0,7 incidentes em 100 mil aplicações. E aí, existem evidências científicas? Existem. Para a hérnia de disco, mostrando que é altamente eficiente, funciona em todos os grupos estudados. Esse é um trabalho multicêntrico entre o Canadá, a John Hopkins, esses Estados Unidos e a Itália. No Brasil, também existe revisão sistemática em coluna, mostrando a aplicação em dolombar, em dores em geral. O Senado aprovou o projeto de lei que autoriza a ozonioterapia em todo o Brasil em caráter complementar. Agora, a análise está com os deputados. Neste bloco, testemunhos de quem fez uso da técnica e recomenda. Em 2012, em junho de 2012, eu fui diagnosticado com câncer de esôfago na parede externa do esôfago, numa região chamada mediastino, com comprometimento de pulmão e traqueia, estágio 4 inoperável. Tive o privilégio, infelizmente concedido a poucos no Brasil, tive o privilégio de me tratar no Hospital Sírio-Libanês, com as melhores equipes médicas no tratamento particular, e fiz o tratamento convencional proposto, quimio e radioterapia, antes de uma possível cirurgia. Fiz o tratamento todo, fiquei extremamente debilitado, somente quem já fez quimioterapia deitado numa cama de hospital sabe o quanto dói na alma, não é que dói no corpo. Fiz todo o tratamento e, ao final do tratamento, como já era a previsão médica, terminei internado, não pelos tumores em si ou pelo tumor, mas por uma simples infecção de um fungo no esôfago, chamado candida albicans. No 11º dia, o médico me deu alta, dizendo que se eu ficasse no hospital, o protocolo, num caso como esse, é alimentação enteral. Alimentação enteral é um dos maiores focos de infecção hospitalar que existe. Bom, fui para casa, perguntei a ele, é para eu morrer em casa? Ele falou, não, é para você não morrer no hospital. Então, já foi um grande alívio. Fui para casa, naquele dia à noite, eu já conheci uma médica que tratava com ozonoterapia, ela me deu água ozonizada. Tomei por duas noites e um dia água ozonizada de meia e meia hora. Na manhã do segundo dia, eu já não tinha mais a dor, não tinha mais a infecção e eu consegui, após 11 dias, me alimentar. Fiz o tratamento em casa, porque eu não tinha condições de me locomover, com ozonoterapia retal, com autoemoterapia menor e quando era possível o acesso venoso a autoemoterapia maior. Fiz por 42 dias, descansei mais uns 10 dias na minha casa e ao final, então, de 60 dias após a última radioterapia, eu fui fazer os exames pré-operatórios. E para a surpresa dos médicos, aí existia apenas uma cicatriz e o PET scan não apontava nenhum tipo de atividade celular cancerígena. Há 20 anos, eu era dono de uma voz bonita, não sou mais, e com os intensos das cordas vocais, fui perdendo a intensidade dela. Submeti-me a cirurgia na França, duas nos Estados Unidos e duas no Einstein, aqui no Brasil. E, confesso, não encontrei a cura devida. A doutora Emília se propôs a fazer um trabalho com o ozônio e tentar, pelo menos, estabilizá-la. E a experiência, para mim, obteve sucesso. Não voltei a ter a voz antiga, mas melhorei significativamente dela. Meu filho tem, meu filho caçula, tem um autismo muito severo, é uma criança não verbal, e na décima nona, desculpe, senhores, mas na décima nona sessão de ozonoterapia, meu filho nunca tinha falado papai. Ele se dirigiu até o meu marido e sem ninguém provocar absolutamente nada. Ele falou papai. A ozonoterapia trouxe para ele uma melhora no trato intestinal. Uma criança que tem um trato intestinal mais efetivo. Diminuiu as situações de neuroinflamações que eram muito clássicas no quadro dele. Melhorou e modulou a questão da imunidade, que é fundamental. Crianças com autismo têm uma dificuldade muito grande de controlar essas questões imunológicas. e todas as pessoas iam comentando o que estava fazendo, o que estava acontecendo, porque ele estava mais apto à vida. Ou seja, ele estava mais atento, ele estava olhando mais, ele estava melhor enquanto pessoa, enquanto pessoa com saúde. E depois que eu disse para eles o que eles estavam fazendo, a angústia ainda é maior, porque as pessoas perguntam, nossa, eu conheço alguém, mas como você faz? Ah, eu faço, mas a ozonioterapia não está regulamentada perante a classe médica. Isso causa uma angústia muito grande. Os três depoimentos são depoimentos muito contundentes para nós que não tínhamos aqui a informação sobre o que é o tratamento. Ainda sabemos muito pouco do tratamento, mas já sabemos muita coisa que é que ele dá resultados por uma gama grande de problemas variados. Testemunhos, aplicações diversas, mas a ozonioterapia não é uma unanimidade. Longe disso. Acompanhe. Em relação às barreiras que nós vivemos nesses 11 anos, primeiro começamos com a questão da não definição de competências. A Associação Brasileira de Ozonioterapia batia de porta em porta tentando demonstrar a eficiência e toda a história, os antecedentes positivos da ozonioterapia nos outros países. E, infelizmente, acontecia. O Conselho Federal de Medicina dizia isso se trata de tecnologia de saúde, deve ser avaliado pela Anvisa. Aí nós apresentávamos os documentos para a Anvisa, a Anvisa dizia olha, isso tem que ser visto pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina, por isso se trata de procedimento médico e precisa de uma resolução do CFM sobre a prática. Infelizmente, nunca houve isenção por parte do Conselho Federal de Medicina em relação à avaliação dessa técnica. É inaceitável esse tipo de tratamento que a ozonioterapia recebeu no Brasil ao longo desses quase 12 anos. Em ofício encaminhado a esta comissão, a Sociedade Brasileira de Reumatologia afirmou que não há evidências que indiquem a eficácia ou segurança do uso da ozonioterapia para o tratamento da artrite reumatoide. Essa afirmação tem procedência? A Sociedade Brasileira de Reumatologia também será questionada. Quase a totalidade dos seus membros apresentam conflitos de interesse pesados com a indústria farmacêutica e o custo de um único paciente para o SUS de artrite reumatoide chega a R$ 26 mil por ano. O mesmo cálculo foi feito pela doutora Celina Ramalho, economista da Fundação Getúlio Vargas, e esse custo não chega nem a 10% usado com ozonioterapia. Hoje em dia já começa a haver estudos sobre ozônio em algumas indicações especiais. E por aí o CFM pode analisar para aquela indicação especial, no caso a hérnia de disco foi a que foi escolhida pela própria associação como sendo a que tem mais evidências e portanto é nesse ponto que nós vamos poder avaliar que estudos existem e se a gente já pode dizer que o tratamento com ozônio é superior, é inferior ou ele é parelho com os tratamentos que hoje se fazem para a mesma indicação clínica. A hérnia de disco hoje é tratada com infiltração por corticoide, infiltração por anestésico, por colagenásito, por alguns produtos de comércio. Nós podemos usar o ozônio também? Ele tem a mesma eficácia? Ele tem a mesma segurança ou mais segurança? Então é isso que precisa ser estudado. A ozonioterapia é o sistema único de saúde, economia no SUS, a ozonioterapia na prática, o posicionamento do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina. É importante que a gente deixe claro, a ozonioterapia é uma medicina tradicional, ela tem 200 anos, é uma medicina que se aplica antes mesmo de que se fizessem estudos de eficácia e segurança, estudos randomizados, ela precede a isso tudo. Então eu vejo dois caminhos para o ozônio. O ozônio para ser feita na rede básica para um atendimento larga escala para profissionais, não só médicos, mas também médicos, mas principalmente auxiliares de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeuta, toda a gama de profissionais e um procedimento médico, então aí seria, é aí que o CFM entra, ele não entra, ele não dá opinião e nem tem competência para dar, quando é um tratamento de uma política pública de saúde interdisciplinar. E aí se vai analisar as evidências num ponto, numa indicação clínica tão carente de tratamentos que funcionam. As doenças da coluna são problema, elas, as dores não passam, os remédios são insuficientes na sua ação e muitas vezes causam dependência e até outros problemas de eventos adversos. Então é importante separar as coisas. Ozônio é uma medicina tradicional e, portanto, ela pode carecer de toda esta, ela pode não apresentar toda essa gama de estudos clínicos que um remédio novo ou um procedimento novo, como eu expliquei aqui, uma cirurgia fetal, por exemplo, deveria apresentar. Hoje, para avaliação do Ministério e incorporação dessa tecnologia para toda a população, nós dependemos de uma posição formal do CFM com relação à indicação. Indicações essas como que está sendo analisado para tratamento complementar de hérnia de disco. E aí que entraria no processo de incorporação, que aí nós não avaliamos a ozonioterapia como um todo. Seria um processo de análise para cada demanda, para cada procedimento em que ela é autorizada. Então, nós temos essa definição pelo CFM, seguindo um ciclo, seria a definição do uso, uma análise dessa tecnologia, a implementação dessa tecnologia e, posterior, monitoramento. O meu testemunho é acerca de uma pesquisa em economia da saúde que eu faço desde há 20 anos, na ocasião do meu mestrado e doutorado na Fundação Getúlio Vargas. Essas estatísticas comprovam que ocorrerão melhoras expressivas em curto período de tempo nos pacientes nozonizados. Essa redução de custos chega a 20% ou até 80% com resultados efetivos. O custo do SUS do diabetes agora, nessa década, é de 6 bilhões anuais no orçamento público, dentro dos 115 bilhões aprovados esse ano para a orçamentação pública. Em 2030, serão 10 bilhões. Porém, com o uso de ozonioterapia, a restrição de custos que se conseguiu foi de que, hoje, esses 6 bilhões poderiam ser 5,1 bilhões para um princípio de implantação da ozonioterapia como procedimento regular. E, dos 10 bilhões em 2030, nós poderíamos cair para 8,5 bilhões para atendermos os diabéticos com o procedimento de ozonioterapia. A ozonioterapia é aplicável a 250 patologias, implica a redução de custos de 20% a 80% por paciente, dependendo da patologia e da intensidade da doença, reduz o orçamento público em saúde em pelo menos 40% para a totalidade das patologias. No Congresso Nacional existe centenas de projetos tramitando e que tratam dos mais diversos temas. No entanto, o projeto que autoriza a prática da ozonioterapia, do qual tenho a honra de ser autor, ganha uma relevância especial, pois permite que a população brasileira tenha acesso a um tratamento altamente eficaz e de baixo custo. A nossa proposta é criar condições para que remédios alternativos possam contribuir na plenitude da vida. A ozonioterapia já é uma prática consolidada em muitos países. O seu uso já é centenário. Se isso ocorre, só posso acreditar até mesmo o nosso desconhecimento em relação à matéria, aos interesses que tentam barrar o uso dessa terapia entre nós. Do ponto de vista médico, tem confirmação em vários países do mundo. Eu estava lendo no relatório do senador Raup, que ele é o autor, ao apresentar o projeto, que os países mais adiantados do mundo estão fazendo. O que é isso? É prevenção. É um tratamento adicional àquilo que você faz. É o próprio organismo reagindo e fazendo aquilo que o milagre da natureza faz no corpo humano. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pelo endereço senado.leg.br barra tv ou pelo nosso canal no YouTube. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão! E aí